Estamos no ar com mais uma palestra do Conem, dessa vez com um cara que é um fenômeno na música em geral. Ele é um cara que é um talento em todos os instrumentos que bota a mão pra fazer o Tato Ká, é um cara que canta muito. Engraçado que a gente tá aqui nesse momento produzindo uma parada dele que provavelmente você já viu na estrutura do campeonato. Então tá aqui embaixo o link pra você assistir o que a gente acabou de produzir junto. Ricardinho Paraíso, baixista das estrelas. Que é isso meu irmão, que é isso. Tantos adjetivos assim chegam a ser constrangidos, você tá dando. Aqui é totalmente honesto, a gente só fala verdades absolutas aqui. Inclusive quanto você ganha por mês? Ricardinho, é uma honra você conceder nesse seu momento pra explicar pra galera como que você fez pra acontecer na música. Hoje você vive 100% de música, você é um cara respeitado no mercado demais, você tem além de know-how de como fazer, você tem muito reconhecimento de porque você faz bem em tudo o que você faz. Não ouve, acho que é isso, obrigado. Então eu acho que a primeira coisa que é interessante a galera saber, a gente, se a gente quiser saber um pouco mais da história do Ricardinho, como ele começou, de onde ele veio e tal, as dificuldades muito do começo, de quem veio do Nordeste pra cá, tem vídeos, onde que tá alocado esse vídeo? Eu acho que no meu canal do YouTube. No seu canal tem? É, no meu canal tem, no YouTube tem. E aí tem um depoimento dele bem legal, você falando sobre a vida dele, onde ele fala das dificuldades de vir do zero pra cá e fazer gigs de valores muito baixos, é um vídeo bem emocionante, é bem legal. E a gente parte desse ponto. Você veio pra cá pegando umas gigs assim, da brodagem dos caras, te colocando no rolê, quando que você começou realmente, quando e como você começou realmente a fazer uma grana que sustentava o seu mês aí na música? Então, eu vim pra cá em 2009, né bicho? 2009 pra São Paulo. E com a mão na frente eu tô atrás, né? Feito, quem conhece a minha história sabe, né? E assim, eu nunca, eu falo muito, eu não tenho tribo assim, eu sou, a minha tribo é a tribo da música, que me chamam, eu acabo ali, eu falo, liga a hora e a roupa que eu tô lá. Então assim, eu não tenho muito isso de... Essa roupa, já foi chamado pra tocar com essa roupa? Apai, essa roupa foi você que ligou pra mim, que me chamou. Você que me chamou aí, cara, de volta, aquela blusinha lá e tal. Eu falei, eu vou falar com o Juninho lá, vou dar uma blusinha legal pra você. Então, aí eu sempre, eu encarei muito a música como um trabalho mesmo, assim. E eu comparo muito a outras profissões, por exemplo. O médico, ele não escolhe o paciente. Ah, esse paciente é pagodeiro, não vou atender ele não, vou deixar ele morrer. Esse paciente é do sertanejo, ou eu não vou atender ele não. Então assim, eu trato a música como... Claro que existe o meu som. Ó, igual, só vou te cortar porque, cara, ele não sabe disso. Vou falar um negócio que ele não sabe. O CEO da Holland, o CEO da Holland comparou músico com médico. Mentira, bicho. Os caras não querem deixar. Sério, meu, o CEO da Holland, Sérgio Paes, não bate no nosso pato-papo, ele comparou músico com médico porque ele é da área da saúde. Que louco, velho. Olha, as coisas, velho. A gente nem percebe o que a gente tá no mundo e as pessoas realmente... Justamente, velho. Quem chega lá, quem consegue realmente entrar na famosa panela musical, tem a mentalidade parecida, cara. Transmimento de pensação, né? Total, total. Desculpa, segue aí. Não, bicho. Então, eu sempre comparo, eu faço comparações. Como eu dou aula pra caramba, então a gente começa a ser mais psicólogo e começa a entender o outro mais até do que o lance de tocar. Animal. Então assim, muita coisa vem disso. Quando eu cheguei em São Paulo, tenho uma experiência que, tipo assim, eu vou contar que mudou a minha vida. Desde esse dia em diante, eu mudei completamente a forma de pensar com a música. O mindset, meu. É, bicho, foi um negócio que me emocionou bastante. Que eu dava aula na escolinha e tinha um cara lá, bicho, que eu dava aula de violão pra ele. Aí toda vez o cara ia lá, bicho, que ele dá o maior lá. Aí eu, velho, depois de um tempo assim, uns cinco, seis meses, falei, bicho, você tá gastando uma grana aí na escola, velho. Você tá... qual que é a onda mesmo, assim? O que você quer realmente? Falei pro cara, né? Aí o cara chegou pra mim, porque assim, a gente quer músico, instrumentista, a gente quer dar aula com o cara, quer ver o cara engolir o instrumento. Progredir muito. Quer ver o cara progredir, não sei o quê. Então, aí o cara falou pra mim, Cadinho, sabe o que que é? É que, bicho, na verdade, vou contar a minha história. O cara falou que tava indo pro interior de São Paulo, não sei, com o irmão. Aí veio uma carreta e bateu no carro de encontro e o irmão dele faleceu. O irmão dele era músico. Então ele falou que ia ter aula comigo só pra ter o contato que eu parecia com o irmão dele, o jeito de falar e, tipo, o jeito de tentar ensinar pra ele as notas. Então, bicho, isso aí deu uma zerada em mim, assim. E eu comecei a pensar a música no trato com as pessoas também. Eu comecei a pensar na música de um jeito em níveis. Se o cara quer ser profissional, eu vou dar todo o start pra ele ser profissional. Se o cara quer ter o contato com a música, bicho, só... Caralho, meu irmão, eu quero tocar Beatles só, velho. Eu quero ficar tocando ali aquela linha do Pomacá. Meu irmão, vamos fazer isso. Agora vamos fazer legal. Então, assim, eu comecei a ver um lado da música que eu não ouvi. Quando eu comecei a ver isso, naturalmente começou a pintar coisas pra mim, assim. De trampo, de coisa, e comecei a encarnar a música de um jeito completamente diferente, assim. Então, eu nunca recusei nada, então eu fui de trampo em trampo. Tipo assim, ah, o cara... Pô, o Ricardo toca samba. Fiz um tempão lá no Babrama de samba. Tempão. Eu não sabia nenhuma música de samba. Eu cheguei tocando na antena, assim, na orelha. E comecei, eu levei surra, não sei o que, daqui a pouco eu tava tocando as coisas. Então, assim, o cara me chama pra fazer um trabalho. Eu encaro aquilo como um desafio. E se eu não souber, melhor ainda. Eu falo, caramba, eu vou tocar aquilo aí, bicho. Então, isso vai gerando confiança das pessoas no seu trabalho. Então, quando você gera uma confiança da outra pessoa, isso aí, naturalmente, o cara vai te chamar, velho. Ah, não. Em casa, ele vai lá e vai resolver, bicho. Que trampo que é? Ah, bicho, sei lá. Qualquer coisa que o cara for me chamar, eu vou... Se eu não souber, bicho, eu vou baixar a cabeça e falar assim, não. Eu vou procurar saber o que é, que timbre que é, e o que é que é, que estilo que é, o que pede aquele estilo, e servir, bicho. Eu acho muito disso. Muita gente não entende que música é serviço. Que música é servir. Então, quando você entende que música também é servir, você trabalha. Então, se você não entende que é servir... É um bom insight. Muito bom. O cara nunca vai sair do canto. Se você não entender que é servir. Entendeu? Mas quando foi que você falou assim, puta, estou conseguindo sustentar da música aqui em São Paulo? Foi por causa de aula ou foi porque você pegou uma vida legal? Foi a aula que sempre começou. Aula, aula, sempre. Aula, sempre. Eu, desde que eu comecei a tocar baixo com 16, eu dava aula para pagar a minha aula. Então, sempre aula, 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 aula. Sempre. Bom. Hoje, você é um cara que já acompanhou artistas e acompanha hoje o Renato Viana, né? Isso, Renato Viana. Eu estava acompanhando o Renato Viana. Que é um cara que ganhou The Voice, tem uma visibilidade bem legal e tal. E a gente acabou entrando num assunto sem querer, porque assim, o Ricardinho, ele tem uma onda instrumental, uma vertente instrumental muito legal. Ele é um músico que é um músico difícil de ouvir, assim. Porque se você não tem o mínimo de conhecimento musical para ouvir as coisas instrumentais, você vai achar uma maluquice e vai achar que, tipo, é tudo nota errada. Mas não, né? Tem, tipo, o Ricardinho é um desses caras que você para para ouvir e ele soa difícil. É uma coisa que é animal, isso. E, ao mesmo tempo, você é um cara que, como a gente está conversando, se enquadra em qualquer lugar. Então, como é que funciona isso na sua cabeça? Você é o cara que está acompanhando o artista e você é o cara que, quando vai fazer uma gig instrumental, é o cara que debulha e que faz todo mundo falar, meu, como que ele faz isso e tal? Como é que o público recebe isso? Essa é a diferença? Não, não. Na verdade, o público é... A minha cabeça, você falou da minha cabeça, né? Minha cabeça, eu vou primeiro explicar a minha cabeça como funciona. A minha cabeça funciona assim. É, tipo, imagina um ator. O cara pega um trampo, o cara vai fazer um cego que é aleijado, que é não sei o que, não sei o que lá. O cara tem que entrar naqueles... O cara tem que imaginar como você se abrir e sorrindo. Imagina que personagem o cara é cego e aleijado. Então, é. Eu estou falando uma situação extrema, assim, para o cara mais ou menos entender qual que é o lance. Porque, assim, o músico, ele tem muito o lance do orgulho, né, velho? Então, se você deixa o orgulho passar da sua musicalidade, você não trabalha, velho. Então, assim, eu nunca vou subestimar uma música de três acordes. Se naqueles três acordes eu vou, não sei, mudar a vida de alguém, eu vou conquistar alguma coisa com aqueles três acordes. Não, vai ter horas que eu vou tocar aqueles três acordes. E você viu o produtor que está pedindo aqueles três acordes. E só aquela caminha e tchau. Mas o meu trampo é completamente diferente. Então, são universos paralelos aí. Então, claro que eu sempre procuro dosar, né? Tipo, não muito de um nem muito do outro, porque senão a gente enlouquece. Se a gente faz uma coisa só focada naquilo... Ah, não, bicho, eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro. O cara pega um monte de coisa só que... Tipo, se o cara não está fazendo aquilo com felicidade, aquele dinheiro vai ser tão, tipo, miserável, né, velho? O cara vai olhar, caraca, velho, eu estou pegando esse dinheiro aqui, mas estou voltando para casa cansado, triste, infeliz. Mudar, você vê? Você muda a afeição. Exato, você repara quando o cara está infeliz, quando ele vai fazer um trampo que ele deveria gostar, tipo, que é uma coisa que o cara gosta, só que ele já está tão estafado que você vê na cara dele que ele está, tipo... Verô, metade. Exatamente, é obrigação, né? É. É obrigação. Então, se você não fizer aquilo com gosto, né? Se você não fizer com vontade aquilo, o negócio não funciona, bicho. Então, na minha cabeça é muito assim. Eu penso muito assim como um ator, um cara que vai vestir a camisa naquele estilo, vestir a camisa naquele outro, naquele outro. Só que a visão do público não é muito essa. O público não entende... A visão do público sobre isso, sobre você ser versátil, é diferente. Completamente. E aí, eu faço parte hoje do meio do metal muito forte. E a gente tem mania de falar que o metaleiro é muito exigente. Por exemplo, o metaleiro é exigente com o seu som, é exigente com o jeito que você se comporta e tudo mais. E isso é porque, realmente, eu me imergi no mundo do metal de um jeito muito forte e tal, né? Por ele motivos. Mas você falou a mesma coisa. E aí, até o meu sócio, Rudy, a gente estava conversando com você e a gente falou, pô, mas a gente achava que o metaleiro que era o cara mais complexo, assim, de você conseguir lidar com isso. E não é. É, na verdade, isso vem do ser humano mesmo, né? A pessoa, quando quer chegar em algum lugar, se não tiver exigência consigo mesmo, não vai chegar em algum lugar nenhum. É, irmão. Então, assim, eu, quando eu estudo muito, muito aquela frase, aquela frase, quando eu consigo fazer aquela frase, o meu estudo começa daí. De quando eu comecei a acertar. Não de quando eu estou errando. Quando eu estou errando, nem conta. Para mim é só, tipo, aquilo é... Está só constando ali que eu estou... O dedo está prendendo o que eu tenho na cabeça. Então, depois que eu aprendi, eita, aprendi. Aí eu vou colocar aquilo no metrônomo e vou... Aumentar no metrônomo, no caso, que eu já coloco no metrônomo, mas eu vou aumentando aquilo ali. Então, por exemplo, o voo da Moriçoca, que eu até te mostrei, né? O voo da Moriçoca, para chegar em 170 bpm, demorou pra caramba, porque eu baixo o instrumento pesado, eu uso corda pesada, 0,50, eu gosto de som pesado. Então, para chegar na definição, para eu conseguir executar, eu não comecei já tocando, não, não comecei nessa velocidade. Porque a nossa cabeça, ela funciona... A gente tem a música aqui. Para passar para o dedo, bicho, sem ensinar para o seu dedo, demora um tempo, né? Porque o cara tem uma frase... Para passar para aqui, demora muito tempo. Então, tem coisas que já estão naquele universo do seu ciclo de combinações, eu chamo sempre assim, né? Quando eu dou aula, e todo cara que você... Ah, grava um trechinho aqui. Aí eu escuto falar... Ah, o cara sempre tem uma resolução na segunda. Então, ah, o cara sempre me volta na terça. Ah, aquele cara sempre vai para uma... As resoluções são iguais. Aí você começa a entender a identidade daquele músico. O que eu passo muito em aula é isso. É ferramenta para o cara entender, bicho, o que você está ouvindo, o que você está... Então, o interessante na música é sempre a gente se preocupar com o outro. Você falou em público, né? Sempre a gente se preocupar com o outro. Se o meu público, naquele estilo, é tal, eu faço música para aquela galera, assim. É igual, eu dou o exemplo da minha mãe, bicho. Minha mãe, minha mãe... Eu colocava a Joe Cotrim para almoçar em casa. Comendo tudo. Minha mãe estava almoçando assim, velho. Rápido, velho. Almoçando rápido, velho. Ela comia rápido. Meu filho, pelo amor de Deus. Tira essa música. Tira esse negócio que eu estou quase engasgando. E hoje, como a gente escuta, a gente separa o comer com o que está ouvindo. aquilo e beleza, o cara detonando lá. E a gente almoçando e curtindo. Então, assim, dando o exemplo da minha mãe, ela, meu filho... Aí eu mostrava a música para ela. Meu filho é muito rápido. Isso aí, esse negócio eu não estou entendendo. Faça um negócio cantado. Animal. Então, eu tenho uma versão também, uma onda que eu faço as coisas, o shot que eu curto pra caramba, o baião, as coisas freio. Tem umas coisas diferentes, assim, que não necessariamente tem um andamento high, né? Tem um andamento acelerado. Acelerado, mas o que tem com letra também. Que é pra... Pra essa... Nessa... Esse público feito da minha mãe, tipo, né? Absorver e entender também um pouco da minha música. Porque... Mixo, como é que eu vou te passar um gosto se você não entende aquele gosto? Entendeu? Tipo, ah, o cara... Maçã tem gosto de quê? Se você não comer, você não sabe que gosto tem a maçã. Você tem que provar a maçã. Então, como é que você vai passar o que você sentiu pro outro? E a música é muito isso. A gente é uma ferramenta. A gente... O instrumento já diz o nome, né? Ele é um instrumento pra mostrar o que você tem em mente. Se você tem em mente letras também, que atingem outras pessoas, que outras pessoas curtam, né? Você faz letra. Se você tem só melodia, ah, faz só melodia. Então, esse lance público é muito louco, bicho. E nem sempre o público que te ouve com melodia e letra é o público que vai te ouvir na fritação, na loucura. Então, o exemplo disso é uma música minha chamada Pascoalizando. Que eu acho que a música mais difícil que eu tenho é essa. Que eu faço umas verticalizações no set de corda, volta. Ela encrenca, bicho. A música é difícil de executar. E é a música que eu menos tenho visualização. É a mais difícil e é que eu tenho menos visualização. O cara nem... Você sabe... Bicho, nunca vi, velho. Agora, eu boto um negócio que tenha uma melodia mais marcante. Eu boto uma coisa que tenha uma linha melódica, mais ou menos um leigo. É, mais entendível. Um leigo, ele vai... Assurviar junto. Assurviar junto, isso. Então, existe música para músico. Existe música para quem não é músico. Como é que você divide? É um leigo, né? Você posta na sua mesma página. Ah, no público não dá para eu dividir no público. Eu, geralmente, eu curto postar muita coisa de estilos diferentes. Para quem curtir meu trabalho naquele estilo, né? Ele vai atender, né? Então, o cara, pô, eu postei um vídeo tocando slap pra caramba, não sei o que. Fazer umas coisas... Só slap, só slap. Bem, bem concentrado em slap. O cara, pô, Ricadinho. Eu queria que você fizesse um improviso, um estilo jaco, não sei o que. Eu falei, bicho, mas esse o vídeo do improviso, meu, jaco, eu fiz no outro. Dá uma sacada. Então, eu sempre, né, porque se você colocar também muita informação, imagina, vou fazer um vídeo tocando setanejo, pagode, rock, samba, frevo, trash metal. Dá um negócio louco, né, velho? Imagina, aí o cara vai, não, agora o Ricadinho estourou, não gostei também. Então, vai ter outro público que vai falar aqui. É verdade. Então, assim, você tem que pensar no público, mas também você tem que fazer a sua música independente do que os outros vão pensar, né? Então, assim, é um misto dos dois, assim. Então, você tem que ter esse, você tem que ter essa, tem que balancear, realmente. Se você não conseguir balancear, aí você não trabalha, bicho. Você não consegue gerar lucro, né, pra você. Porque o lance de dar aula, né, que já fazendo o link aí, o gancho, se você, você pega um público X que quer ter aula, aí começa a soltar música que aquele público não entende. eu não vou dar aula nunca, entendeu? Então, eu tenho que pegar o meu, aquela veia ali, o cara que tá querendo aprender, o que é que ele curte? Aí, eu falo, ah, beleza, o cara curte isso aqui, bicho. Eu faço testes, tipo assim. Isso aí, eu ia perguntar isso agora. Como é que você sente isso? Sinto no teste, bicho. Eu posto um vídeo, tocando, 10 curtidas, 15, 30, aí vai subindo, aí chega, não sei, sei lá. Aí eu posto um vídeo, mais melodioso, vai dar mil, não sei o que, entendeu? Então, eu vou sentindo, e quem que tá curtindo? Tipo assim, ah, o cara que tá curtindo, se tem potencial de aula, se tem ou não, de ser meu aluno ou não. então, isso é legal, porque o professor e o cara que quer ter uma audiência, por exemplo, na internet, o cara que quer ter uma audiência e quer ter uma visibilidade, o cara que quer ter uma, tipo assim, o feedback, o cara, eu mesmo olho na minha rede social lá e olho, ah, esse cara curtiu, esse cara assim, tal, perfil rock, 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 isso aqui, até faço pesquisa, tipo, ah, você gosta mais de 4, 5 ou 6 cordas? O cara, ah, gosta de 6, gosta de 6 e 4, ah, eita, tá bem balanceado, eu vou postar vídeos 6, aqui eu posto vídeo de 4 cordas, o horário de também de postagem, tipo, ah, quarta-feira é um dia bom? Não, pra baixista não, baixista é um bom dia quinta ou sexta. Olha que louco, Então, tudo isso é pensado, velho, eu não faço isso do nada assim. Aleatório. Aleatório, ah, não, hoje eu tô aqui, tive uma, não, vou postar hoje, nada assim, não, é um negócio que, eu comecei assim, né, fazer isso, mas depois que eu comecei a andar, né, com a galera do meio do marketing também, que a gente, bicho, é o seguinte, se o cara que é músico, não tiver noção de marketing, velho, o cara tá perdido, velho, o cara vai ficar aquele cara trancado, com a camisa de força, só estudando, todo de branco, aquele quarto branco, o cara enlouquecendo, comendo nota, e o cara vai sair aí, bicho, você vai fazer o que com isso aí? Nada, você vai assustar alguém, bicho. Isso foi um papo que a gente teve com o Moza, que a gente falava assim, Moza é um grande mestre, amigão pra caramba. Tocar bem, é premissa, é obrigação. É obrigação. A partir daí você é músico. Justamente. Saber tocar um instrumento é obrigação. É, obrigação. O que te faz música é daí pra frente. Justamente. Você conseguir transmitir sua música, e ganhar dinheiro com isso. É. Então isso é marketing. Você pega o seu produto, você tá na vitrine ali, você vai jogar pra quem quer comprar aquele produto. Então se você não souber vender, imagina, você vai ser um cara de restaurante. Aí você vai lá, chega no restaurante, a comida tá toda mexida assim, toda... Tipo aquele macarro emaranhado assim. O cara fala, bicho, será que eu vou comer isso aqui, velho? O cara pode até caixar. O cara, se o cara provar, o cara for cego, ele prova, acha gostoso. O cara, pô, já que gostoso, mas o cara não tá vendo. Mas pro cara vender aquilo ali, se o cara vai no self-service, você olha assim, aquela bancada, bicho. Bonitona, não sei o que. Pode tá ruim o negócio, mas você só vai saber depois que você já pagou. Então, aí você, ah, bicho, nossa que bonito, aquela coisa bonita, o cara faz lá o pratão no self-service, chega lá, pesa, o cara come, eita, bicho, não volta mais. Mas já pagou, já comeu. Então, eu acho que no marketing tem muito disso também. tem caras que tem uma fachada, aí o cara vai, quando entra na fachada, quando descobre, eita, que negócio ruim. Porque às vezes não é o cara que fez, né? Justamente. Tem um time genial por trás, só que o produto não é bom. O produto não é bom. E tem muita coisa que é a prova disso. Tem caras que tem uma equipe gigante, tem caras que tem uma coisa, como vai ver, o produto não é legal. Aí o que o cara faz, o cara devolve. Entendeu? Então assim, eu, graças a Deus, tudo que eu recebo em relação às minhas aulas, a tudo, assim, a galera, bicho, tem curtido bastante. E eu nunca, assim, recebi só, tipo assim, comentário. Pô, Ricardo, eu pensei que se o seu curso fosse, sei lá, um nível X, e eu estou em nível Y, e tal, agora não dá pra mim, ou então, sei lá, então coisa de dinheiro mesmo, mas nada, tipo, da metodologia, da evolução da pessoa. Então, tem vários caras aí que estão tocando bem, né, por conta do que eu passei, eu resumi, tipo uma coisa, e mostrei pro cara, o cara falou, ixi, é isso aqui, caramba, é tão simples, entendeu? Então, existe um lance do marketing, mas se o marketing não tiver top igual produto, o produto top igual marketing, não vai funcionar, não vai funcionar. você tem que ter o nível do marketing, o nível do conteúdo igual, porque se não, o cara vai, nossa, que top essa fachada, o cara vê aquele produtão lindo, o cara comprar, e o produto vai embora. Vai embaixo. Aí o cara, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver com isso aqui, entendeu? Então, eu acho que tem que estar em níveis iguais, pra você começar a rodar. E hoje, hoje, você fez todo o seu meio campo, seu network e tudo mais, você vive de shows, você tem as aulas, e você tá com o seu negócio online. Tô também. Você tem um negócio online animal, que é muito, muito legal mesmo, muito bem trabalhado em todas as áreas, e, antes de você falar dele, quando você fala de marketing, a gente não tá falando só de você, e quando você fala marketing, parece uma palavra muito mágica, né? Você fala, não é marketing, não, eu sei marketing. Pra saber marketing, você tem que saber gerir pessoas, você tem que saber conversar, você tem que saber analisar mercado, saber fazer uma pesquisa, saber que você vai testar um monte de coisa antes de acertar, e tudo mais. Então, são várias faculdades mentais pra você entender o marketing, que a gente tá falando. E você é um cara que tem conseguido fazer isso com técnicas incríveis. Isso, com técnicas, graças a Deus, a gente tem, trabalhado bastante com o meu curso online, que a gente conseguiu atingir, na verdade, muitas pessoas, assim, que estavam querendo material, tipo, carente mesmo do material, e com trabalho consistente, assim, né? E é difícil você, porque você tocar bem não é você transmitir a coisa bem, você transmitir a informação bem. Então, são coisas diferentes, são coisas distintas. Porque, igual você falou, eu vou comparar o marketing com a música agora. tipo, você vai fazer uma comparação do marketing com a música. O que acontece? Quando você, bicho, você começa a tocar, aí você tem aquele esquema todo de ficar, né? Aí você descobre que tem partitura. O cara fala, eita, tem um negócio que dá pra você escrever e tal. Mas até ali, você tá no feeling, Você tá tocando por repetição, ou então, a visão sobrepõe os outros sentidos, né? Tudo que você vê, você, tipo, quer repetir e tal. Tem muito isso. No marketing também tem isso. Eu sinto que, quem tem uma percepção legal, assim, mais ou menos, de arte, você consegue lidar com o mercado, entre aspas, com facilidade, porque, quando você começa o lance do marketing, esse lance de sentir é muito importante. Porque tem cara que tem faculdade, não sei o que, tem cara que tem um monte de coisa, marketing, não sei o que lá, marketing, não sei o que lá, mas o cara não tem o feeling de teste, tipo assim, de o cara sentir o que o público quer. Então, às vezes, o cara, ele dá com os burros na água, porque o cara não tem, ele não, por ele estar num nível de, o orgulho dele já fez, é um eruditão. Então, o cara já fez muita coisa, não doido, e o cara que tá ali, que quebrou a cabeça, caiu, voltou, pá, não sei o que, ele começa a entender como, como, a gente, o ser humano tem muito isso, né? De adaptar a situação, né? o cara no feeling, ele começa, isso aconteceu comigo, assim, é como se eu tivesse começando a aprender a partitura do marketing agora, vamos dizer assim. Animal. Então, assim, quando você tem esse feeling, então, aquilo funciona, você falou em ingerir pessoas, você falou em, né, no lance de falar, no lance de lidar com o outro. Então, assim, independente de qualquer coisa, qualquer profissão, o cara tem que saber falar com a outra pessoa, ele tem que saber transmitir o que ele quer, senão, não adianta. Eu vou ficar, é, então, gente, o baixo, aqui o baixo, essa nota, bom, aí vai, isso aqui é essa, essa corda, tá vendo essa corda aqui? Compre essa corda. O cara não vai parar para te ouvir nem em dois minutos, velho. Então, você tem que, eu tinha muito problema com a câmera, velho. É, Quando eu comecei, nossa, muito. Eu olhava para ela, ela olhava para mim, eu ficava olhando para a bichinha, ela olhava para mim, olhava para ela. Quando eu comecei a encarar ela como um espectador, encarar a câmera como um aluno, que é uma coisa que eu fazia natural, eu comecei a conseguir, né, destrinchar e comecei a falar com ela direito, assim, ó, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, comecei a ter intimidade com a câmera. É importante isso. Então, assim, eu acho que tudo está ligado, o marketing, a música, então, no meu ponto de vista, quando você pega o seu trampo, o seu trabalho, independente do que seja, e você entende esse feeling, e você tem a consciência que tem uma construção daquilo, é muito importante, é muito gratificante, você ver realmente a evolução. Ah, eu vim daqui, e estou vindo para cá, e estou vindo para cá, isso quando você agrega com pessoas certas, eu acho que é o caminho. Mas uma coisa importante de tudo isso, é que a gente falando aqui, quando a gente está falando, e a gente já tem um mínimo de resultado, eu sou um cara que tem resultado com isso. Parece fácil. E na verdade, tem um trabalho de horas e horas por dia, em cima disso aí. As pessoas falam, é, mas, esse cara tem por causa disso, é, mas, fulano de tal tem porque tal pessoa ajudou. Todos, todos que a gente tem conversado aqui, todos que estão, que a gente vê que tem resultado real na música, que é um cara que é consistente no mercado, é um trabalhador, mais trabalhador que qualquer outro salariado, é, nego que, meu, 24 horas por dia, come, respira, e não só o instrumento, um instrumento também, que você tem que se manter afiado, mas, tudo, o cara, é um cara que manda e-mail do jeito certo, é um cara que, é, tá sempre buscando novas oportunidades, você entrou numa gig, você sabe, pô, eu entrei numa gig e tal, eu consigo conectar com tal área, consigo conectar com tal mercado, consigo conectar com tal marcas, e, e chega a fazer isso aí, não fica só no pensamento, e você é um deles, você é o trabalhador, o operarão, trabalhador pra caramba, meu, o tempo inteiro trampando, não importa o que, ou é dando aula, ou é estudando, ou é gravando, ou é tocando, isso aqui mesmo, que a gente acabou de gravar hoje, meu, não é fácil, é um trampo, é um trampo animal, é cavalo fazer isso aqui, cara, e a gente ficou mais de 6, 7 horas pra gravar uma música, não é? Isso é, é o tempo que um cara, um assalariado fica lá, dentro do escritório, com certeza, com certeza, e aí, você pensa, ah, então, vou largar o escritório, a gente tá falando, tô falando sobre isso, só pra exemplificar pro cara, que trabalha no banco, ele, nossa, eu trabalho pra caramba, você vai trabalhar mais, com certeza, você vai trabalhar mais, a questão é, você gosta, você ama muito, porque, a partir do momento que, é, você para de se relacionar com um trabalho, que é por money, e se relacionar por causa, que você tá amando aquilo, você nem vai sentir, mas você vai trabalhar mais, se você tá sentindo, que você tá trabalhando mais, você fala, meu, eu tô estafado, tô trabalhando muito, alguma coisa tá errada, é, você não tá na sua área, isso aí, encontrar a área, eu acho que é o primeiro, o primeiro foco de tudo, você encontra a sua veia, você encontrou essa veia, bicho, agarra nela aí, tipo, tem que trabalhar muito, velho, você falou de trabalhar, né, quantas vezes, bicho, eu fui, tipo, sei lá, no dia que eu gravei o tempo da Globo, bate, que eu, eu vi baixo acústico, tipo, o dia todo gravando, tal, aí a noite eu tinha uma guia de forró, uh, tem nada a ver, né, num bar e tal, o sanfoneiro, outra realidade, né, as linhas lá, era tudo meio jazz, meio que uma coisa meio, sofisticado, sofisticado, né, o trampo da Globo lá, um negócio diferente, do que eu ia fazer, completamente à noite, então, você tem que, fora a parte física de você, né, você falou de várias horas, então, você me dar uma coisa na outra, assim, tipo, o chip, você mudar na hora e tal, então, são coisas que, a parte física, engloba muito, você tem que estar em cima do instrumento, a música tá aqui na cabeça, mas, a gente sabe que é igual malhar, o cara malha lá, vai lá, três semanas malhando, fez um mês, beleza, para uma semana, negão, pra tu ver, você volta, vai doer tudo de novo, vai doer tudo de novo, igual a gente, a gente tem calo, a gente tem não sei o que, o cara fica tocando o dia todo, fica não sei o que, fica, trabalha com não sei o que, trabalha não sei o que lá, mas, tá em cima do instrumento, por exemplo, então bicho, se você tem a música aqui, e você não, não tem tempo de passar ela pra aqui, pra você, a cinética, é, pra você deixar, toda a parte cognitiva certinha, ajustada, que dedo que você vai usar, e tudo mais, na hora de você ter o feeling, não vai funcionar, e na hora de fazer o marketing, também não vai, porque na hora de você, vender seu produto, o cara não vai comprar, uma coisa que você não faz, tipo assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso não existe, na música, se você falar, né, você tá ligado, você dá aula também, fala assim, não, o que funciona pra você tocar rápido, é fazer aquele exercício do gelo, aquele exercício da laranja invertida, aquele exercício da manga roxa, o cara, o que é isso aí, velho, o cara, isso aqui, os caras queriam qualquer negócio, ah, então faz aí professor, pra eu ver como é que é e tal, aí o cara, não sai nada, o cara vai, vixi, esse cara tá me enrolando, total, como é que esse cara tá dizendo que funciona um negócio, que o cara não tá fazendo aquele negócio, ah, mas eu tô testando agora, então, eu tô testando agora, então, o cara não, ele não funcionou pra ele aqui, é virar uma autoridade, justamente, virar uma autoridade, você realmente fala o que funcionou pra você, por que que meu, você fala do meu curso, por que que meu curso funciona com a galera, porque isso realmente funcionou comigo, animal, eu tinha poucas horas pra estudar, então eu desenvolvi um método, que eu, tipo assim, otimizasse aquele tempo, que eu tinha pouco de estudo, tipo assim, eu dava aula, eu tinha aula na faculdade, das sete ao meio dia, depois eu ia comia uma marmita no ônibus, que minha mãe fazia, eu ia das uma, das onze, onze e meia da aula, lá no conservatório, então, velho, eu passei cinco anos assim, bicho, minha vida, então eu tinha, mas eu chegava em casa, o que que eu fazia? Ia dormir? Não, eu comia meu cuscuzinho, e, cara assim, de sono, velho, olha pro baixo, olha pra mim, vem cá, um pouquinho, toca, então isso a longo prazo, isso dá um resultado, opa, então bicho, você falou do esforço, nada vem sem esforço, melhor uma hora por dia, com o instrumento na mão, do que dez horas num dia só, muito melhor, porque a gente é, eu comparo muito com a malhação, com você, sem dúvida, pegar peso, é totalmente, automatizar, movimentos, totalmente, quando você automatiza, esses movimentos, você começa a entender, a música, animal, então, isso é uma, claro que é uma das coisas, também tem o vi, você, tem outras coisas também envolvidas, a gente tá falando da parte mecânica, a parte mecânica, a parte que faz você, sair do canto assim, dar o start, sacou? E aí, pra finalizar, como que você, você é um cara versátil, mas você tem que falar várias linguagens, pra ser versátil, como é que você, busca informação, pra você ser um cara de linguagem universal, assim, como é que, como é que essa sua pesquisa, pra você, tipo, eu vou tocar um forró, eu sei que eu vou fazer um forró, eu vou tocar um fio, eu sei que funciona no fio, como é que funciona você? A pesquisa, pra mim, na verdade, é muito no feeling, assim, eu comparo a música, muito com, é tipo, sotaque, é isso, é animal, eu comparo a música com sotaque, então, eu sou pernambucano, eu vim pra São Paulo, todo mundo, perto do mundo, com a minha cara, falando tal, então, por exemplo, minha irmã, é Rebeca, o nome dela, eu sempre falo isso, Rebeca, paulista fala, Rebeca, eu falo, se decida, se é, ou se é, seria Rebeca, né, ou Rebeca, são dois, é, né, então, assim, eu comparo muito com a, com a, com o sotaque, né, é igual o cara, a, 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 o cara falar a Tim, pra mim é espirro, o cara espirrou, qual que é a diferença da, a Tim, que é com T, e a Tim, que é espirro com TCH, sacou? Entendi, entendi. Então, na música, eu, 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 eu transfiro muito isso também no sotaque, tipo, um cara que toca pop, ele tem as projeturas, tu, é, 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 do pop, se você for fazer isso num frevo, não é funcionar, porque o frevo ele tem a linguagem, porque o frevo ele vem de ferver, então existe essa, e o sotaque do do sopro, ele, por exemplo, o gostosão, ele não canta assim, retinho, não, ele canta como só se respirando, então eu costumo ouvir primeiro, o que é que esse estilo aqui, ele quer, ele quer me dizer, que acento que ele tá, o que é que esse cara quer, quer falar comigo assim, ele é paulista, ele é mineiro, mineirinho, né, ou paulista também mais acentuado, porta, torta, no interior, ou então porta, torta, tem os caras que falam, porta, torta, é, então, então no mesmo lugar tem um monte de, de sotaque, na música eu acho que é igual, você comparar a música com o sotaque, então você começa a, tipo, entrar na onda do cara, você imitar o cara, assim, tipo, então quando eu vou pra uma gig, eu costumo sempre, é, imitar aquele sotaque do cara, junto, absorver aquilo, só que não perder minha identidade, isso aqui é o difícil, de você me ouvir falar, poxa, é o Ricardinho tocando ali, velho, é o Ricardinho tocando frio, é o Ricardinho do meu, justamente, é o Ricardinho tocando frio, e é isso que a galera não entende, e muita gente quer, transcrever, e quer tocar igual um cara, e soar igual, e o cara fica acabando de ser o cara, e aí, você vai ser, você vai pro show do Jordan Woods, ou você vai pro show do Jordan Woods cover, é, peraí, é no mesmo, não, quer dizer, eu vou na original, então assim, isso é um dilema do músico, né, bicho, o cara tem isso aí, o cara, poxa, o sotaque tá imitando alguém, e quando o cara consegue achar, o que a gente chama de Blue Ocean, que é tipo assim, o que te diferencia, o que faz você tocar frevo, que nem o Ricardinho do Paraíso, o que faz você tocar, qual que é o Ricardinho do Paraíso tocando jazz, o que que é o Ricardinho do Paraíso, isso te diferencia, e te coloca no novo patamar no mercado, onde as pessoas vão te procurar, já sabendo que vai, quando você tocar, você vai, vai parecer você tocando, que é só como eu, exatamente, não para dar aula, tipo, vou chamar o Ricardinho para uma gravina, vai ser o Ricardinho do Paraíso tocando na minha gravina, justamente, não importa o estilo, e não, e não, te cortando um pouquinho, e não esquecendo do serviço, lógico, porque aí o cara, não, quero ser minha identidade, é essa, o cara chega lá, o cara, meu irmão, um dia frio, bom lugar para ler um livro, o cara, ou então o produtor, não, bicho, vai mais com o bom, não, vai mais com o bom, eu chego para um cara, e falo assim, negão, o que é que tu quer? Me fala exatamente o baixo que você pensa, então, é outro jeito de você tratar, então, a pessoa sempre vai te chamar de novo, o que você está servindo, você tem as suas ferramentas, eu tenho a ferramenta na manga, para se o cara precisar de uma coisa mais hard, eu venho, ou se o cara precisar de um negócio mais tranquilo, eu vou fazer tranquilo, e vou estar fazendo o meu trampo, mostrando o meu lance, por exemplo, uma nota, bicho, que o cara toca, os caras falam muito isso, eu vi música, o cara adora comparar, música não existe, ninguém é melhor do que ninguém, música é arte, não é competição, então, eu costumo comparar até com o dedo, a espessura do meu dedo, é completamente diferente da sua, então, o ângulo do meu dedo, é completamente diferente do seu, então, quando você bater na corda, vai soar com você, quando eu bater na corda, vai soar com eu, então, aquilo já é um lance que torna a identidade, e quando você trabalha isso com o som, e com o serviço, aí você fechou a tampa, você trabalha a sua identidade, que é o seu som, que é o que você produz, para o instrumento, do instrumento, isso é muito importante, pessoa, instrumento, aí depois você tem o serviço, e você compõe aí, bicho, você fecha, você fecha, e você começa a trabalhar, e você começa a trabalhar feliz, porque você vai servir para o cara, mas ao mesmo tempo, você vai impor sua identidade, de um jeito que o cara aceite, aquilo ali, e vai, poxa, beleza, dentro da sua identidade, eu estou pedindo isso para você, e você está aceitando e fazendo, e você vai trabalhar a função. E é a função do produtor, é a função de você como músico, ser versátil, e é naquele um segundinho, que você teve de liberdade, ah, é o Ricardinho, justamente, justamente, pronto, animal, Ricardinho, sensacional, prazerzão, foi muito bom, o nosso dia inteiro, porque a gente fez muita coisa, foi animal, e eu faço questão, confiram aí, o que a gente acabou de produzir junto aqui, que a gente está, antes de fazer a palestra, a gente fez um vídeo aí, de vários Ricardinhos, no mesmo ambiente, ficou muito legal, e a música é, o que a gente está falando, é o Ricardinho, tocando pop, que é lindo, misturando com um shotzinho, misturando com um negocinho ali, é música linda, animal, parabéns pelo seu trabalho, e obrigado por, ensinarmos, um pouquinho, de como é que você fez, para chegar a ser esse cara, sensacional, estamos juntos, estamos na caminhada ainda, fechou, valeu, valeu, Deus abençoe! Tchau.